Se seu filho tá com os dentinhos assim, ou assim, ou quem sabe assim, até mesmo com uma oclusão, ele não se encontrando de jeito nenhum, você tem que trazê-lo ao CEPA. É a forma barata e inteligente de garantir o sorriso perfeito e de evitar problemas seríssimos que a má colocação de toda a cada pode acarretar, não é verdade, Douglas? Bom, com o CEPA é muito barato, é muito fácil, né? E quem precisa de um aparelho ortodôntico? Vai ligar pro 0800 do CEPA, vai indicar o dentista credenciado pelo CEPA, não vai pagar nada a consulta e vai ter avaliação do dentista. Gratuito. Gratuito. E se o dentista falar assim, olha meu amigo, você tá com mordidinha cruzada, precisa de um aparelho móvel. Vai pagar 40 reais de mensalidade, vai ter direito a limpeza, aplicação de surto, o plantão 24 horas e a família vai ter direito a avaliação completa também e o plantão 24 horas. Gratuito, não vai pagar nada. E não paga nada pelo aparelho, tá? Se precisar de um aparelho fixo. 60 reais de mensalidade vai ter direito também, aplicação de surto, limpeza e o plantão 24 horas pra toda a família e a avaliação pra toda a família completa também. Aí, olha, se não é só um, se você tem um filho e o irmão também precisa de aparelho. É 20% de desconto durante todo o período que a gente vai tratando. E pra quem não tem irmão, mas tem um monte de amigo. Indicando um amigo naquele mês, 20% de desconto. Indicando 5, não paga mensalidade. E o que eu esqueci de fazer o aparelho móvel, quantas vezes eu for trocar o aparelho, não vai pagar nada. É gratuito. É gratuito. Então, ligue já. Então, paga mensalidade. 0800. 5, 5, 0, 0, 7, 7. Cepa, garantindo saúde, porque a saúde começa mesmo pela boca. Se preocupe, vem se cuidar com cepa.